Música É com satisfação que o Instituto Federal do Ceará realiza, nesta quarta-feira, dia 22, na sede da Reitoria, a solenidade de recondução do professor Virgílio Augusto Salles Araripi, ao cargo de reitor do IFCE. Música Em cerimônia realizada no pátio da Reitoria do IFCE, o professor Virgílio Araripi foi reconduzido ao cargo de reitor da instituição, após quatro anos do primeiro mandato à frente do órgão. A solenidade também deu posse aos cinco pró-reitores e a doze diretores-gerais de camp do IFCE. A abertura do evento se deu com a tradicional apresentação do coral do Instituto, formado na maioria por estudantes da instituição e regido pelo professor Marcelo Leite. Música Um espetáculo à parte foi a interpretação do hino nacional pela estudante Luisa Nobel, na acompanhada do violonista Felipe Alves. Música Com a presença de autoridades, familiares e convidados, os empossados puderam manifestar a satisfação de contar com o apoio da comunidade acadêmica nos processos de consulta eleitoral, que aconteceram no ano passado. Eliano Vieira Pessoa reassumiu o cargo de diretor-geral do campus de Sobral. Ele falou dos desafios trazidos por essa nova oportunidade, dada pela comunidade acadêmica, para que ele possa continuar gerindo a unidade. A gente agora vai para um novo desafio, que é de consolidar, não só o campus, mas toda a instituição na região norte. Mas esse primeiro momento, esses primeiros três anos, foi esse momento de desafio, de falar um pouco para a sociedade o que era essa institucionalidade, o que era o Instituto Federal, o que ela vem a fortalecer no município, na região como um todo, e de concluir essas obras que são fundamentais para o campus. Dos pró-reitores empossados, a novidade é o professor Valir Mendonça, que assume a pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação. Ele fala da expectativa e do foco que será dado, especialmente, às ações que envolvam inovação tecnológica durante a gestão. Especificamente um olhar também mais aprofundado para a inovação, que é algo que vamos ter que trabalhar bastante junto ao polo de inovação do IFCE. A interiorização de algumas ações, especificamente aquelas que estão atreladas à pesquisa, o fortalecimento da pesquisa nos campos do interior, a criação de núcleos de inovação tecnológica, para que seja fomentada essa semente da inovação em cada campus. E um trabalho de muita consolidação, né? Consolidação em busca de novos cursos na linha de agrárias, por exemplo, mestrado nessas linhas. Fortalecimento da pós-graduação em busca de um doutorado para o Instituto, que ele já é merecedor dessa estrutura de doutorado. Durante a cerimônia, o reitor Virgílio Araripe falou emocionado sobre seu mandato anterior e sobre os passos a serem dados nos próximos quatro anos de gestão. Desse horroroso rol de educadores que fincaram as sólidas raízes do nosso querido Instituto Federal, peço licença para destacar dois dirigentes. Carlos Torres Câmara e Raimundo César Gadelha de Alencar Araripe, que com dedicação, entusiasmo, dinamismo e espírito público dirigiram a casa de Nilo Peçanha por 48 anos. Carlos Câmara, 26 anos. E César Araripe, 22 anos. Esta praça, que será palco de grandes eventos, receberá, posteriormente, o nome de Carlos Câmara. E o prédio do Memorial do Instituto Federal... E o prédio do Memorial do Instituto Federal, que vislumbramos imponente à frente de todos vocês, receberá o nome de Raimundo César Gadelha de Alencar Araripe, meu pai. Peço falecido, de saudosa memória, com quem aprendi a amar a então Escola Técnica Federal do Ceará. Permitam-me dizer a ele, não o decepcionarei, como já fiz no meu primeiro mandato, o qual o senhor pode acompanhar, ajudando-me com sua experiência. Cúru, 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 Cúru. Se você me ama, eu não vou rolar a lei, eu não vou...